E aí, 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 tchibonzin Eu sei que você tá tocando pra espiranha Eu não quero saber se você tem exato, eu não quero saber se tem 19 Bota você na braca, você tá na braca, você tá na braca Bota, 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 b E aí? E aí! E aí? E aí? E aí, Dom? Tzim? Eu sei que você tá tocando pra semaine Eu não quero saber se você tem exato, eu não quero saber se tem exame Eu não quero saber se você tem exato, eu não quero saber se tem exanome O que você está na boca, você está na boca, você está na boca O que você está na boca, você está na boca